A gente vai lá para o Parque Flamboyant com a Larissa Dourado, que vai mostrar a movimentação. Já tem gente aí, Larissa, em busca de hábitos mais saudáveis, qualidade de vida? Tem sim, Nayara. Eu sou suspeita para falar, né? Eu gosto de praticar exercícios físicos, atividades físicas, manter uma rotina, porque isso ajuda na saúde do corpo e da mente. E aqui no Parque Flamboyant, essa estrutura montada pelo Instituto Unimed, junto com o SESI Multiparque, já está a todo vapor, desde as 7 horas da manhã, o pessoal está aqui. A gente já vê aqui, já, movimentação do pessoal fazendo aferição de pressão, né? Outros serviços que estão sendo oferecidos aqui para toda a população aqui no Parque Flamboyant. Nessa primeira etapa da manhã, vai até as 10 horas da manhã o atendimento e a tarde retorna das 3 horas da tarde às 18 horas. Aqui o Sérgio Mar está mostrando o pessoal fazendo a bioimpedância, né? O que é isso? Você vai medir aqui quanto de quilos você tem nisso, quanto de massa magra, quanto de porcentagem de gordura, né? E tem muita gente que, às vezes, nunca teve a oportunidade de saber ali do seu peso total, quanto que eu tenho de gordura, quanto que eu tenho de massa magra, o que eu tenho que fazer para poder melhorar a qualidade de vida, né? E eu acho que esse é o principal objetivo desse evento aqui no Parque Flamboyant, entre o Instituto Unimed e o SESI Multiparque. Por quê, Nayara? De promover a cultura, a saúde, o bem-estar, né? Ao meu lado está aqui o Yuri, correto? Ítalo. Ítalo, perdão, Ítalo, que é produtor aqui do SESI e vai trazer mais informações. Conta pra ti, você estava me falando que tem alongamento, tem até funcional para criança, é isso mesmo? Sim, a nossa intenção aqui é realmente mostrar para o público essas novas atividades, como funcional, funcional para criança e já desde a primeira infância, ativar esse desejo pelo esporte, pela cultura e pelo lazer. Certo. E aí, por exemplo, o alongamento, o exercício físico que é ensinado aqui, proposto para as pessoas, é uma coisa que as pessoas podem exercitar depois sozinhas, nos próprios parques aqui da cidade também, né? Exatamente. Eles podem começar a aprender e isso em prática todos os dias, né? Além do funcional, tem outras aulas também de alongamento, pilates, todas que vão ser oferecidas aqui para a população conhecer essas modalidades e continuar praticando ela aí na sua vida. E assim, Nayara, é legal porque vai ter distribuição também das mudas, né? A questão de livros também, né? Que é a questão cultural, né? Para as pessoas podem vir também para o parque para ler, para se divertir, né? Esparcer os pensamentos, né? Isso. Hoje a gente está distribuindo as mudas de IP gratuitamente, livros. Além disso, tem também as nossas atrações infantis, são os personagens vivos, pinturinha para as crianças também. É um compilado, né? De saúde, cultura e meio ambiente. Muito obrigada. E aí a gente continua, vou pedir para o Sérgio Márcio me acompanhar mais um pouquinho aqui para frente, Nayara, porque tem uma barraca aqui que ela está sendo, já tem até uma fila do pessoal esperando aqui, do pessoal fazendo massagem. Olha só que delícia. Você passar pelo parque, ter a oportunidade de fazer essa massagem, de poder relaxar um pouquinho. Vou perguntar para o pessoal aqui que está na fila. A expectativa para receber uma massagem para relaxar nessa quinta-feira? Ah, com certeza, sim. É bom, né? Bom, bom. A seda, sim, né? Para relaxar, é tranquilo. Começa o dia zerado, né? Tem que ser, sempre, né? E para você, é importante ações como essas no parque, para poder ajudar o pessoal a se exercitar, ter uma vida mais saudável? Ah, com certeza. É tudo de bom. Muito obrigada. Então, Nayara, fica o recado para o pessoal. Até as 10 horas da manhã, acontece a primeira etapa de atendimento aqui do evento, do Sésimo de Parque com o Instituto Unimed. Mas, às 3 horas da tarde, eles retomam esses atendimentos até às 18 horas. Então, se você quer fazer exames, como a bioimpedância, para poder medir a sua massa magra, gordura, quer fazer também a ferição de pressão, receber uma muda de planta, até mesmo um livro, pode vir aqui. Além disso, vão ter aí as aulas de funcional, pilates e todas as outras instruções de saúde para incentivar o exercício físico, a vida saudável, que isso vale a pena, não só para o corpo, mas também para a mente. Nayara. Lari, obrigada, viu, minha linda, pelas suas informações. A Lari é crossfiteira, tem uma vida super saudável. Obrigada. Nossa, aquela massagem ali cairia bem agora, hein? Principalmente aqui, numa pontinha da coluna. Hum, fiquei até relaxada só de ver o pessoal ali na massagem. Obrigada, viu, Lari, mais uma vez.